Agente da polícia, afeto à unidade de proteção de altas individualidades, está sob custódia policial em Iamban, acusado de matar a queima-roupa. Três pessoas. Dois professoras e um agente econômico teriam sido interpelados e baleados em Zavala. As vítimas eram dois professores e um agente econômico que seguiam nas suas viaturas. Ao longo da Estrada Nacional Nº 1, que teriam sido interpelados e baleados na região de Canda, em Zavala, supostamente por este agente da polícia, afeto à unidade de proteção das altas individualidades. Uma arma de fogo, concretamente uma pistola, teria aterrado contra dois cidadãos que estavam numa viatura. E deste crime teria resultado na morte de três cidadãos. Um teria perdido a vida no hospital provincial de Iamban. O CERNIC desconhece as reais motivações que levaram o agente a agir desta forma contra as vítimas. Alcero Esquamba considera que com a detenção do agente, fica esclarecido o caso que era considerado contra não identificado e que já estava a criar agitação em Zavala. Bem, neste momento as alegações são fúteis, o mesmo, refuta o seu envolvimento na prática deste tipo legal de crime. Está em pleno gosto do seu direito, cabendo quem acusa a provar. Nesse caso, com a sua detenção, significa que estão reunidos elementos de prova para a sua indiciação e responsabilização criminal. Não foi possível ouvir o indiciado, alegadamente porque teria sido encaminhado a Zavala, local onde ocorreram os fatos para a legalização da sua prisão. Música Música Música